Olha só meus caros amigos, que coisa boa, a Anime Fighters atualizou E eu acabei que fiquei um pouco pra trás, mas hoje nós iremos correr atrás do prejuízo, né meu pequeno padawan E mano, eu já queria falar que eu farmei um pouquinho, né, 427 trilhões Tem um negocinho aqui, mas antes de fazer qualquer coisa eu quero dar uma olhada aqui, mano É, eu sei que tem aqui as coisas do update que foi feito, é... New Island, Seven Crimes Island, ah, Sete Pecados, ok, 16 New Fighters, duas novas montarias Olha, super aura, esse aqui é coisa de doido, hein mano Mas já temos a nova montaria, que provavelmente é a almofada do King, né, porque só pelo logo ali eu já sei do que que é, tá bom Vamos ver mais o que, Incubator e Slayer Corps, né, que tem agora pra comprar lá New Quimera Stars, New Quimera Stars? What? Quimera Island, ah, tá, eu acho que é isso aqui, ok Ah, eu... então, o que que tem lá em Slayer Corps? Ah, a Incubadora foi pra lá Incubadora? Incubator? Tá, o que que faz esse Incubator? Eu não sei Mano, vou deixar ali e vou ver o que acontece Não entendi nada do que funciona essa Incubadora aí do... do Tinho Zé Bom, se alguém souber o que que faz isso daqui, porque, mano, Incubator Ganha um level Ah, ele vai ficar aqui o pano Entendi, acho que é isso É, é uma coisa diferente, tá bom? Boost, Pause, Replace do Inventory? Tá, ok, não entendi muito bem isso aqui, a gente, depois a gente vê Ok, basicamente é isso Então, mano, deixa eu vir aqui pra esse City E já vamos fazer do que, né, meu parceiro? Já vamos comprar aqui o rolezinho, né, meu parcinha? Né? E ó, ó, Hawkeezinha! Hawkeezinha! E aqui já tem os Eldris Cara, eles tiraram os rostos de todos os personagens Deve ter acontecido alguma coisa bem feia Ah, esses daqui são, é... é... os bichos que a Dory e a Glo... acho que a Gloxinia fizeram, né? E tem outros Eldris aqui, ok Quem que é o boss final? Será que... quem? Quem que é? Quem que é? Entendi, é o Rei Demônio Entendi, 15 trilhões Beleza! Beleza! 15 trilhões, os Eldris tem 750 bilhões Tá, pega aí, na veia! E onde que tá o secreto, mano? Onde tá o secretinho? O secretinho... Mano, será que é pra gente entrar aqui nesse dom, nesse lugar aqui? Deve ter aqui dentro Não Ué, não vou saber onde tá o secreto Pera, eu vi alguma coisa aqui Tá, não sei onde tá o secreto Bom, mas isso daí depois eu descubro Caramba, mano Tem... mano... Ah, é ali, eu tenho que fazer parkour Tá, calma Ih, rapaz Como é que sobe ali? Tá, tem alguma coisa invisível aqui Tá, não entendi Depois eu descubro isso daqui, mano Caramba Mas ó, velho Nem acredito que a gente tá aqui, mano E ó, pera aí Deixa eu ver uma coisa Antes de fazer as missões ali Pera Ah, tem como eu esquipar a quest Não, vamos fazer a quest E... ah... Strike Breakdown Tá, eu não entendi o que... Go Star Speed Pera Se eu abrir as quantidades de estrelas Eu vou ganhar Speed? É isso? Nossa, mano Liberou um monte de missões Power Star Boost Open 50 Power Stars Nossa, é tipo um bust Que vai ter? É isso? Ah, Z Star Boost Enfim, eu tenho que ver isso direito Tem o do Yen aqui O do inventário Pra gente poder pegar O de look é mil horas de jogo Ok Aqui é dois milhões de estrelas abertas É Isso daqui é só pra gente completar As missões mesmo, né Pra questão de... De fazer as coisas E... Ok, né meu parceiro? Ok É isso, mano Bom, eu vou fazer o seguinte, família Eu vou dar ali Um farm aqui Na verdade eu vou ver Como é que eu tô me saindo aqui 3, 6 Ah, tá o 6 certinho aqui Eu vou dar ali do farm Vamos ver quanto tempo Que a gente vai demorar Pra fazer essa missãozinha Mais o pai vai fazer Bom, gente O negócio é o seguinte Eu demorei um pouquinho Mas eu consegui derrotar ali No nosso rei demônio, mano E agora, finalmente Nós vamos atrás da montaria Da montaria, né Que nós vamos pegar A hawkzinha Me dê a montaria E muito obrigado Eu já imaginava Nossa O selo é... É a espada, né Do Meliodas E, cara Deixa eu equipar aqui Vamos ver Ela é um pouquinho mais rápido Equipado com sucesso Vamos pegar aqui Os Ien Clen E agora Vamos ver como é que vai rolar Isso aqui 3, 2, 1 Ah É da hora Mano, é da hora Colocar um efeito aqui e tal Mas, pô Eu só vou usar Porque ela é mais rápida Mas, mano Difícil Bater, né Aquela lá E, mano Eu descobri como é que sobe Que basicamente Você tem que, tipo É Foi o que me falaram Que o jeito mais fácil, né Era quando você pegava como titã Mas, mano Eu basicamente Achei bem mais fácil Fazer dessa forma Tu vem aqui Sobe aqui, ó Quando tu tiver Use sempre o zoom Quando tu tiver bem aqui em cima Tu vem correndo aqui Dá um pulinho E vral, mano Ó Facinho, facinho E aqui é o Galantes É o Galantes Galad Mano, eu não vou lembrar Eu sei que Que ele é um dos Dez mandamentos Eu acho ele da hora Pra caramba E ele é o secretinho ali A gente já derrotou E, meu parceiro Eu tô com 458 trilhões E, ó O negócio é o seguinte Deixa eu ativar aqui Porque agora nós vamos testar Porque, ó Temos aqui Nada mais Nada menos Do que É Escanor Então vamos equipar Escanor É Vamos Vamos ter Pera aí, pera aí One Keep Vamos testar primeiro A Merlin Merlin Ataque os Eldrins A Filha de Aldemoinha Eu não lembro como é que é o nome Exatamente Mas vamos ver Ok, ok Legal, legal Gostei, gostei Tá Vou equipar E vamos lá Ban O pecado da ganância O pecado da raposa O imortal Que passou anos no purgatório Ok Nada demais Ahn Agora é Diane A gigante Mano, por que que ela tá pequena aqui? Tá errado isso daí, viu? Eu sei que a Merlin faz um remédio pra ela ficar pequena Mas, pô Ah, ela cresce Tchau, 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 tchau Uou, mano Que massa Caramba Aí é brabo, hein Aí é brabo Ok Ahn Temos ela Shine Que ela Shine Basicamente Ela é com essa roupinha, né, mano Que ela usa no anime Ahn Vamos ver aqui Eu acho que depois é o Zeldris mesmo, mano Tem um Zeldris com Collector E, cara Tá vindo o level 132, mano Isso aqui pra upar Mas eu quero ver qual que vai ser o O ataque dele, mano Como é que vai ser a habilidade Ahn Vral É, mano Da hora O Zeldris tem aquele negócio que ele meio que atrai, né Tipo, o inimigo E depois ataca ele E agora, por último Escanor Vamos equipar o Escanorzão aqui Vai lá, Escanor O pecado do orgulho O pecado do leão Escanor Tchau, 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 mano Caramba Nem acredito, mente Nem acredito, velho Vamos lá Continuar Farmante aqui Enquanto A gente dá aquela girada sagaz, né, mano Porque eu acho que se a gente tiver sorte A gente consegue algum Negocinho Eu sei que tem uns códigos Geralmente o código é o nome da cidade Então se você vir aqui 7 Creams Island Provavelmente isso aqui é um código Deixa eu ver 7 Creams Island 7 Creams Escrevi alguma coisa de errado Creams É com R Isso que eu fiz de errado 7 Creams Island É, tem alguma coisa de errado Bom, meus amigos Não temos código Mas Aconteceu já O que a gente É o inevitável, né, mano Nós pegamos Meliodas Meliodas Nossa, cara Mesmo com o Strong 2 O Escanor não é mais forte Com o Meliodas, tá Mas, mano Eu quero ver qual que é Essa do Meliodas aqui, mano Já vou equipar ele, ó Capitão Capitão Mano, eu ainda não terminei De assistir Nanatsu Tá É Eu assisti até onde estava dublado Enfim Então, mano Já quero ver como é que vai ser O ataque do Meliodas Será que vai ser o Full Counter Ele tá ali com a relíquia dele Ahn E, mano Da hora Mano, o Nanatsu É um anime que eu curto pra caramba Vamos ver como é que vai ser o ataque dele Será que ele vai usar os clones? É... Não deu pra ver muito bem, não Viu? Deixa eu vir pra cá Vai lá, ô Meliodas Vai lá, capitão Mostre seu trabalho, meu caro amigo Vamos ver Vamos lá Um Dois Três Seis ritinhos Daquele jeitão Vamos ver É... Não é lá aquelas coisas But I have Canaveras rounds Cara Né? Vamos ver a questão de dano Que eu acho que a questão de dano É o que a gente tem mais interesse em ver, né? É... É o Meliodas Provavelmente com a marca, né? Eu ia falar que poderia ser estaroso Alguma coisa Mas eu acho que não É... Vamos dar uma olhadinha aqui Agora eu levo o máximo de 175 150? Mano Tá um negócio meio absurdo aqui, né, véi? Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui qual que é a graça do rolê, ó 140, tá? 140 Comparado, por exemplo, ao Boros É... Aqui dá 520 O Boros dá 500... É... Obviamente que vai ser mais forte que o Saitama, né? But... Não tem porquê hoje a gente colocar o Meliodas no nosso time, mano Não tem o porquê, cara Não vale a pena É algo que, tipo assim, mano Não vai dar certo É... É algo que... Que realmente, né? Dá aqueles jeitones E, mano, eu tô numa dúvida gigantesca, né? Primeiramente, deixa eu fazer uma coisa, meu parceiro Deixa eu ver o meu personagem mais fraco É o Boros aqui Se eu pegar e dar um fuse Vamos ver pra... Mano, olha isso daqui, cara Isso aqui é algo absurdo, tá bom? Isso aqui é algo absurdo de se acontecer Então a gente já sabe que tá muito mais fácil de upar, né? E, cara, eu tenho tanto... Mano, tudo isso daqui, velho Eu acho que eu só vou deixar cravados shine É... Por deixar cravado, mano É... Porque talvez se a gente conseguir fazer um craftável lá, né? But... Porque, tipo assim Se esse negócio for o que eu tô pensando De que a gente girar os 50 mil estrelas, né? Vai valer a pena deixar guardado Porque quem sabe que com 50 mil estrelas A gente não consegue mais dois e faz um craftável O negócio é que a gente precisa da tal da Ride, né, mano? Mas a tal da Ride não vem Quando vem, vem num lugar que a gente não quer muito Então eu já vou começar já A me preparar pra já estar ligado, né? Vocês já estão ligados que o papai vai se preparar aqui, mano? A gente vai se preparar daqueles jeitones, né? Porque a gente é mau A gente é... É de oito... De oidão E, cara, deixa eu só travar essa daqui Eu não sei se eu vou me desfazer dela Porque eu ganhei ela no sorteiozinho Dá uma dó Mas, mano É... Eu... Eu acho que eu tô bem, tá? Eu vim preparado Inclusive Eu queria fazer um teste Aonde... Pra descobrir quanto tempo Que eu demoro pra matar O Rei dos Demônios Então, né, mano Eu queria fazer esse testezinho Porque esse testezinho é sagaz Cara, eu já não aguento mais Desbloquear todos os meus Saitama Ufa, foi difícil, hein, mano Mas consegui Ah, se eu colocasse no meu... Ó, dá um XPzinho Mas será que aqui a gente consegue upar? Se eu colocasse no Boros Será que ele upa? Ah, upar mais vantagem Vai no Borosinho Mano, agora sim Agora tá com dano legal Mas, ó Vamos lá, mano Vamos ver quanto tempo que a gente demora Pra derrotar no Rei dos Demônios Mano, eu já vou pegar Cês tão ligado, né? Já vou ali ativar Ele da maldade aqui Pra gente ver exatamente E, cara Ele tá dando bastante grana Mas o tempo que a gente tá demorando Tá algo surreal Mas vamos comigo no já? 3, 2, 1 E... Rufem os tambores 3, 2, 1 E... Já! É, meu amigo Deu mais ou menos aí 8 minutos O editor deve ter deixado aí pra vocês Dá uma graninha muito boa, né? Eu não vou negar Não vou dizer que não dá, mano Dá uma graninha muito da hora Ainda mais com as coisas que estão acontecendo Mas daquele jeito, né, mano? A gente precisava rodar Pra poder ficar mais forte Eu não sei até quando esse bônus de Yen vai ficar Então, tipo assim, mano Eu acho que hoje Eu vou deixar essa noite girando E vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente Se a gente vai ter sorte Mas, galera Eu me despeço de vocês por aqui Se você ainda não gostou do vídeo, mano Deixa aquele like sagaz Se inscreve no canal Ativa as notificações Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Fua Tchau